Música Nós estamos no segundo encontro, no segundo mesa de debate do Fórum São Paulo Sempre com a cobertura da TVS Gabiru São Paulo E agradecendo o Walter Gabiru, agora com a TVS Gabiru Bahia Fazendo sucesso lá no sertão baiano E hoje nós vamos receber cinco mulheres aqui Pessoas influentes na sociedade de São Paulo Mulheres poderosas E aqui ao meu lado está Corali Pedroso Corali, bom dia, fala um pouquinho de você, o que você faz, a sua formação Bom dia, meu nome é Corali Pedroso A minha formação é em arte e educação A minha atuação é sócio-cultural, tá bom? A grande parte do meu trabalho tem sido na área social Nas periferias do Brasil inteiro E também internacionalmente a gente faz um trabalho sócio-cultural Eu sou empresária, mas também atuo como ativista sócio-cultural Corali, hoje vai falar de um assunto que eu acho que é um assunto novo, né? Lá, uns 25 anos atrás, não se ouvia falar em empoderamento da mulher Esse é um assunto que está em pauta, mas um assunto bastante recente O que é isso? Fala um pouco para a gente, para quem está nos ouvindo O que é isso? O empoderamento da mulher A mulher é tida como minoria na sociedade A voz dela ainda tem muita luta aí pela frente Para ela ser mais respeitada Isso é fato E esse empoderamento é justamente isso Ela conseguiu um lugar ao sol Um lugar que ela tem a voz É a voz da mulher na sociedade Que tem que ser exatamente a mesma que a do homem Não é? É isso, é o empoderamento da mulher Então, tivemos no passado Não bem recente, mas Também não tão distante assim As mulheres lutaram para direitos iguais Na Constituição Na Constituinte de 88, hoje é a Constituição Federal Ali já teve bastante leis Que permitem essa atualização Se criou as cotas, inclusive eleitoral E hoje o que se vê Apesar de se falar que o Brasil tem 76% de mulher O que se vê é um distanciamento delas Daquilo que elas lutaram para conquistar É como se fosse assim Lutei para ter isso Depois eu tive isso Não quero mais Então você vê hoje Nós temos a mulher que não votava Há uma época atrás Hoje a mulher vota Hoje a mulher tem uma cota No fundo, partidário Hoje a mulher tem uma cota Em candidaturas Mas nós temos apenas 77 mulheres no Congresso Nacional O que aconteceu após a conquista Delas através de lei Que elas mesmas Não conseguiram ocupar esses espaços Que elas reivindicaram Isso bem específico na política Porque o que eu acho Aqui é a minha visão sobre isso O ambiente político é absurdamente machista Absurdamente E essas cotas que foram colocadas aí Você vê que tiveram mil problemas Em serem implementadas de fato Elas foram feitas E fizeram conchavos Com as cotas Quer dizer, ela na verdade Não foi implementada E eu acho que a política Vai ser mesmo Um dos lugares mais complicados Da mulher Se estabelecer Como poder Igual ao do homem Porque é absurdamente machista Como eu já falei Mas é uma luta constante Isso Essa desigualdade Que é isso Que acontece Ela é Desde que o mundo é mundo Uma desigualdade Da mulher e do homem Isso não tem como Mas levando em consideração Que no Brasil Ainda nessa área aí Política Que no Brasil A eleição se dá Através do voto Do voto E que Mulheres São 56% Da população Quer dizer A grande maioria É Mulheres E hoje nós temos Uma grande minoria Ocupando Os espaços Políticos Pergunta é Isso não mostra Um desinteresse Da mulher Para ocupar Esse espaço Político Isso não mostra Que a mulher Não vota nela Mesmo Ela vota em homem É Quer dizer Minha visão Sempre O que eu Percebo O que eu acho É que Tem muita mulher Machista Também Isso é cultural Então acaba Quer dizer É uma luta Contra Uma Gama Muito grande De pessoas Essa Esse empoderamento Que a gente Tem que conseguir E é cultural Isso Das mulheres Machistas Também Que vão achar Que homem É mais importante Não tem como A minha visão É essa É que tem muito Ainda O que O que Fazer Nesse sentido Então podemos Entender Que Nesse Nesse Meio Nesse campo Grande Número De mulheres Machistas É maior Do que os homens Machistas Não 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 acho Isso Eu acho Que é Eu nem tenho Como levantar Isso E como saber Isso Isso é uma Uma coisa Que eu Estou colocando É a minha Visão Né E Eu não Acho Que tem Grande número Eu acho Que é isso Que Colabora Para esse Cenário É isso Que eu Percebo A mulher Voltando Deixando um pouco O campo Político Eleitoral O campo Empresarial Qual a dificuldade Que a mulher tem Hoje ou não tem De entrar Nesse campo Empresarial Eu acho Eu acho que Nenhuma Dificuldade Tanto que Você vê aí Galopante O número De mulheres Empresárias Que Que estão Se dando Muito bem E exemplos Magníficos De mulheres Empresárias Ontem Houve uma reportagem Sobre a Luísa Trajano Que é Uma Uma mulher Aí De frente Do empresariado Aí estou dizendo Em Uma coisa Muito forte Empoderadíssima É Fazendo um movimento Para não serem Não ter mais Desemprego Do que já está tendo Nessa época De pandemia Olha que bacana E está em todos os jornais Aí Entre Essa semana Isso que é Então Não vejo Nenhuma dificuldade Eu vejo O machismo De novo Ali E uma situação Cultural Que a gente Vem lutando Para mudar Há séculos É isso que Acontece O que Que precisa ser feito Para resolver Essa Ou para Minimizar Ou diminuir Essa coisa De Cultura Esse hábito Cultural Então É Eu acho que Como Toda luta Você vê Se você pegar Racismo Também Não tem fim A luta Contra isso Como Para qualquer Minoria Essa É uma luta Constante E E uma Você tem que Ficar muito Atento Na minha Opinião Sempre Na parte De educação É que Você consegue As modificações As transformações Sociais É a Educação É a base Tá certo Então Estamos aqui Falando De empoderamento Da mulher A Coralie Pedroso E vou pedir Então Coralie Para você fazer As suas Considerações Finais E a gente Vai aqui Concluindo A nossa fala Muito obrigado Por ter participado Nesse debate Do Fórum São Paulo O Fórum São Paulo Sempre preocupado Com a questão Do país E conversando Com pessoas Que tem uma Inteligência E tem um conhecimento Em cada área Peço para Tuas considerações Finais Por favor Ah Eu só Agradeço A estar Do lado Dessas Companheiras Aqui De luta E Que a luta Continue Nós temos Que Estar cada vez Mais atentas A desigualdade Eu acho Que é o mal Do seco Essa desigualdade Maravilha Eu estou aqui Sem máscara Estou aqui Com distanciamento De dois metros E meio Por isso Eu não estou usando A máscara Aqui Nós estamos aqui A dois metros E meio A gente mediu Antes Para ver Se estava A dois metros E meio Está realmente A dois metros E meio Então Não corre Um risco Muito obrigado Obrigada Olá Você que ainda não conhece O cartão de benefícios Da Nop Eu quero te apresentar A clínica Nop Odonto É o maior centro De atendimento odontológico Da região E preocupados Com essa quarentena Nós criamos Uma campanha Sem precedentes Milhares de pessoas Em nossa região Já tem o cartão De benefícios Nop Agora é a sua vez De adquirir o seu Não é convênio E não tem mensalidade Você vai ter Atendimento de emergência Desconto de pessoa jurídica Para pessoa física Com até 40% de desconto Diagnóstico digital Com microcâmera introral Radiografia periapical Selante oclusal E uma limpeza completa O nosso tratamento ortodôntico Com uma facilidade sem igual Não existe mesmo Nosso consultor Vai esclarecer tudo E o período aumentou De 12 Para 24 meses Não perca Essa oportunidade Você também Nossa equipe te aguarda Eu sou a doutora Isabela Solfa Coordenadora da ortodontia E odonto-pediatra